Está muito bom, tem esta plataforma de estel que apresentam agora, que foi ontem apresentada, acho que está muito bem, acho que está com uma nova roupagem, está bonito, novamente digo que aprofunda bem as notícias, foca os temas todos que nós precisamos e acho que está bem. Acha que o nível estético adapta-se melhor ao novo público, o álbum vem aí, aos mais jovens? Sim, está moderno e recomenda-se, acho que está muito bonito.